É gostoso a gente receber tanta foto dos bichinhos de estimação assistindo a gente aqui no programa, porque hoje a gente tá falando deles mesmo, né? Chega o frio, quais os cuidados que a gente precisa ter com os bichinhos que a gente tanto ama? Quem tira as dúvidas é o veterinário da Polipet, o Dr. Marcos Mansal. Mas antes, dá um toque pra você que quer aprender dicas práticas pra viver uma vida realmente saudável. Amanhã, às 9 horas da manhã, tem programa Equilíbrio e eu convido você pra assistir com o Dr. Matheus Galhardo. Doutor, água morna com limão, é bacana? Muito. O pão francês é bacana? Não. O álcool é bacana? Não. O mirtilo? Muito. Como você pode definir o abdômen? É possível pra todo mundo ou não? Estratégia. Estratégia, gente. Aliás, tudo isso e muito mais com o Dr. Matheus Galhardo aqui no programa Equilíbrio. Sábado, 9 horas da manhã. Enciclopédia ambulante de vida saudável vai estar aqui no programa. Nada, gente. A gente tá aqui pra aprender e pra ensinar um pouquinho o que a gente sabe. Sabe pra caramba, tá pela ordem de casa. Muito legal, né? Vale a pena conferir. Bom, deixa eu mostrar mais uma fotinha que a Elaine Cristina mostrou. Olha que fofo, Luquinha. Tá com ela há três meses, o gatão. Bonitinho, né? Eu não sei qual que é a raça. Não sei definir bem qual é a raça. Mas estão perguntando aqui se os púdulos, eles são mais sensíveis que outros cães, doutor? O púdulo, ele tem seus problemas, né? Toda raça tem seus probleminhas, né? O púdulo tem alguns problemas relacionados à raça, né? Pelo, muitas vezes tem problema. Problemas de ouvido, né? Que tem muito pelo dentro do ouvido. Eles têm uma tendência a ter catarata, né? Então, não é tão diferente de outras raças, né? Mas tem alguns problemas que são mais comuns, né? Ok. A minha, pra quem perguntou, a Regina, a minha morreu com quase 21 anos de idade. É, o púdulo, o Barney também, ele ficou com 19. O Barney também, 17, 19? É, foi 19 o total também, né? Pois é, tem uma foto de um púdulo aqui com uma perguntinha também. Diz que essa querida aqui, ela coça muito a orelhinha. A dona tá pingando remédio, que veterinário passou, mas não parece que não tá resolvendo. O que que pode ser? O carrapato também dá coceira na orelha ou não? Dá, dá, mas o carrapato é fácil de saber, né? Porque ele, quando ele tá dentro, mesmo que ele esteja escondido, ele solta umas fezes, né? Uma poeirinha preta, dá pra saber. O púdulo tem problemas de ouvido, né? Muitas vezes ele tem problemas por causa daquela quantidade de pelo maior que tem dentro do ouvido. Muitas vezes eles já nascem com algum problema já hereditário, né? Aquelas otites eczematosas, né? Eczema, que é uma coisa genética que vai acompanhar sempre o bichinho. Tem que sempre acompanhar. Se o remédio não tá fazendo efeito, muitas vezes tem que fazer outros exames de laboratório. ver se não tem uma bactéria resistente ali envolvida, né? Pra fazer o tratamento legalzinho. Entendi. Bom, tem bastante pergunta aqui. Vamos falar a respeito dos calmantes e dos florais. Tem gente aqui falando que cachorro é estressado, quer saber se pode dar algum tipo de calmante ou de floral. O floral já é mais natural. O calmante já pega um pouquinho? É, o calmante já é mais uma droga, né? Tranquilizante e tal. Tem algumas coisas mais naturais, né? Medicamentos homeopáticos, né? Que também tem resultado e não tem tanto efeito colateral. Florais, né? Depende muito do cachorro ter uma resposta, né? Mas tem medicamentos que são mais seguros, né? Tentar evitar tranquilizantes porque é uma coisa que... Que é uma droga, né? Que traz uma série de efeitos colaterais, né? É legal. A Márcia Lopes perguntou do floral. O floral é legal. Mas é sempre bom passar por um veterinário pra saber o porquê que o cachorro tá estressado, né? Com certeza. Sol, tem uma pessoa na linha, a Maria de Fátima. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde, Lucas. Tudo bom? Tudo bem, minha querida. Obrigada pela participação. Oi, Fátima. Belezinha? Graças ao bom Deus. Sempre bem. Graças a Deus. Pode fazer a pergunta, amor. Vamos lá. Eu gostaria de saber, doutor, que o meu cachorro é friento demais. Se faz mal deixar ele o tempo inteiro com roupa. Ele adora a roupa, doutor? É, tem cachorro que adora, né? A roupinha. Tem que tomar aquele cuidado, né? A roupa, ela também pode trazer alguns problemas, né? Se ela não for bem ajustadinha, pode causar atrito. Se for um material que pode causar alergia, tem que tomar cuidado, né? E sempre manter a higiene, né? Então, é sempre bom ter várias trocas de roupa, né? Como a gente. Trocar sempre a roupa, manter sempre a roupa limpinha e sempre, na hora da troca, observar, né? Não deixar o cachorro lá semanas com a mesma roupa, porque às vezes ele tem uma irritação na pele e a pessoa não vê. Então, tem que sempre trocar e sempre observar a situação da pele. E a partir de quantos meses, a Maria está perguntando, é possível dar banho nos filhotinhos, principalmente nessa época de frio? Sim. O cachorro, quando é filhote, evita de dar muito banho, principalmente naquela época de vacinação, né? O banho no cachorro filhote, ele é um estresse, né? Então, pode baixar a resistência. Em casa, pode dar. A partir de três meses, pode dar o banho, assim, tomando uma série de cuidados, né? Em pet shop, ele só deve ser levado depois de todo o esquema de vacinação terminado, porque daí ele tem uma proteção e ele vai entrar em contato com outros cachorros, ambiente que passou outros cachorros. Então, ele precisa da vacinação para tomar banho em pet shop, né? Ok, então. Luquinha, dá tempo de mais uma perguntinha e a gente já vai saber ao vivo aqui quem faturou a cesta da Polipet pelo Facebook. Essa aqui está no estúdio. Ah, perdão. Só a Aline Douglas, aqui de São José dos Campos, até mandaram uma fotinho de uma cachorrinha adotada aqui, você tem aluna. Ah, que bonitinho. Perigo cortar as unhas do cachorro. A gente pode fazer isso em casa ou é melhor levar em quem realmente sabe, doutor? Sim. Se a pessoa tem uma experiência, pode cortar, mas tem que tomar muito cuidado, porque a gente vira e mexe, recebe cachorro que vem sangrando na clínica, porque passou do limite, né? Então, aí pega vazinho, começa a sangrar muito, né? E causa um desconforto muito grande. E é ruim, porque o cachorro que tem essa dor, tem esse sangramento, ele pega um trauma. Então, às vezes a gente não consegue cortar direito a unha, porque a pessoa traumatizou o bichinho. Então, tomar bastante cuidado. Tem cachorro que só vem na clínica para eu cortar a unha. Então, é uma coisa que pode ser feita de uma forma segura, né? Para evitar outros problemas. Ah, eu prefiro que é feito a gente fazer a unha. Nunca dá certo se a gente não sabe direito, né? Então, é com um dos cachorrinhos, dos bichinhos, tem que ter cuidado. Elaine Cristina, a minha linda e querida que fez várias perguntas aqui no live, você faturou a cesta. A gente consegue mostrar a cesta, Ismael? A cesta da Polipete é essa que está no estúdio, tá? A outra é do Facebook, para quem curtiu, participou, já vai ter o sorteio. Essa daqui é da Elaine Cristina, que participou ao vivo aqui no live do Falando Nisso, viu, Luquinha? Ela que fez várias perguntas aí para o doutor Marcos Massal. A produção vai entrar em contato com você. Obrigada, viu, doutor? Legal, parabéns para ganhar a cesta. Obrigada, seu filhinho. Ela já estava reclamando, né? É, ela quer ir embora. Quer ir embora. Obrigado, doutor. Obrigado por sair de casa. Excelente final de semana para vocês. Se Deus quiser, segunda-feira, a gente volta para falar sobre dores nos quadris. É, vamos saber o porquê que acontece. Beijos, fiquem com Deus, aproveitem o final de semana e vai ser feliz. A gente se vê. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri